E a primeira informação, a primeira ocorrência é um fato que teve muita repercussão ontem. Foi um carro que pegou fogo no período da tarde aqui da região central de Rio Claro. E enquanto eu relato a ocorrência, por favor, Lucas Cantovitz, as imagens no vídeo para quem está acompanhando as imagens nas redes sociais do grupo JC de Comunicação. Uma ocorrência de incêndio em um veículo, você já está conferindo as imagens, você que acompanha nas redes sociais do grupo JC de Comunicação, as imagens do Instagram do jornal Cidade de Rio Claro e jornal Cidade.net nas redes sociais. Uma ocorrência de incêndio em um veículo foi registrada ontem à tarde. O fato da rua 7, entre as avenidas 2 e 4, na área central, na região central aqui de Rio Claro. Um automóvel Peugeot foi completamente destruído pelas chamas, se espalharam rapidamente. A motorença, uma mulher que estava no carro junto com os filhos, agiu rápido, muito rápido e conseguiu sair do veículo junto com as crianças. O corpo de bombeiros com a aventura automomba foi acionado e os agentes de trânsito interditaram o movimentado trecho para evitar mais acidentes. Os danos foram apenas materiais e as imagens nas redes sociais do grupo JC de Comunicação, o internauta está conferindo que realmente foi uma ocorrência muito grave. Impressionante, né? E agora, outras informações, outras ocorrências. Tem um furto, artigo 155 da Lei do Código Penal, ladrãozada agindo no comércio de bairros aqui em Rio Claro, Avenida 24A, no bairro da Vila Alemã, um bairro tradicional aqui de Rio Claro, um bairro de tradição ferroviária, poderíamos dizer assim, além linha férrea, um bairro em que agora os ladrões estão agindo devido à movimentação comercial ali no local. O fato aconteceu na Avenida 24A, no bairro da Vila Alemã, no estacionamento de uma rede de supermercados. Foi ontem, às 5 horas da tarde, a hora da comunicação no plantão policial permanente da Polícia Civil. Dessa ocorrência foi às 8h35 da noite. E a vítima foi um repositor de 40 anos de idade. Ele tinha deixado sua bicicleta ali no estacionamento do submercado. Quando retornou, cadê a bicicleta? Tinha sido furtada. Uma bicicleta azul frontier aro 29. E a vítima apenas encontrou a trava no chão e a bicicleta que tinha sido furtada. Outro dia, eu passei ali naquela região do bairro da Vila Alemã, onde começa a ter essa boa movimentação comercial. Isso é importante para a cidade de Rio Claro. Mas, infelizmente, a gente tem que passar aqui a realidade. A gente é transparente. Aqui a gente não maquia informação policial. E com essa movimentação comercial, essas novidades, ali está um perigo, hein? Está um perigo. Durante plena luz do dia, a gente conhece bem aquela região. Não está fácil, não. Indivíduos suspeitos de serem usuários de drogas, moradores de rua, não estou generalizando, por causa mesmo ali, na região próxima do Lago Azul, ficam perambulando por ali no local e também dormindo, passando a noite em locais próximos de estabelecimentos comerciais. Flagrante condenada a capturada, também uso de documento falso, entra no artigo 304 da Lei do Código Penal. Esse fato aconteceu também em um bairro tradicional, aqui bem próximo da região central, ao lado, na Avenida 22, no bairro da Santa Cruz. Cinco horas da tarde de ontem, a hora da comunicação na delegacia do plantão, às nove horas da noite. A indiciada, ela tem 32 anos de idade e se diz autônoma. A Polícia Militar fazia o patrulhamento rotineiro. Eu estou avistando várias viaturas passando em bairros aqui em Rio Claro durante o período diurno, despertino. E também no bairro da Santa Cruz, o patrulhamento. Quando avistou ao lado de uma papelaria, no estabelecimento comercial ali no bairro, uma mulher em atitude suspeita. Ela tentou fazer com que os policiais militares não prestassem muita atenção nela. A Polícia Militar suspeitou. E a apreensão de dois cartões bancários e também um RG, uma cédula de identidade emitida com outro nome. Ela estava com um nome falso. Foi puxada a pesquisa. E nessa pesquisa, os policiais militares descobriram que ela era procurada pela justiça. Pelo artigo 158 da Lei do Código Penal, que é extorsão. Ela tem um mandado de prisão na capital 27, vara criminal, do estado do Rio de Janeiro. Eu estava aqui em Rio Claro, foi apresentada na delegacia do plantão policial permanente da Polícia Civil e foi recolhida ao sistema carcerário. Não é a primeira vez que eu relato na minha rotina e carreira de repórter policial durante quase 35 anos aqui em Rio Claro e na região de que ladrões, assaltantes, quadrilha, praticam furto até roubo e às vezes são ousados, se alimentam até dentro do local da ação criminosa. E um fato extremamente grave aconteceu nesta semana do carnaval. Uma quadrilha fez um verdadeiro carnaval, entre aspas, numa ação de furto. Artigo 55 da Lei do Código Penal, que aconteceu na estrada da Fazenda Santa Rosa, quilômetro 4, distrito da assistência, em uma empresa no ramo de comércio de minérios. Isso no distrito da assistência, aqui bem próximo da entrada de Rio Claro pela parte sul. Esse fato foi ontem, 10h35 da manhã, e a hora da comunicação, por volta do meio-dia, na delegacia do plantão policial, através do representante da empresa de 40 anos de idade. Ele conseguiu recuperar as imagens, embora a quadrilha, os ladrões, eles tentaram danificar o sistema de monitoramento de câmeras, mas as câmeras estavam ali sendo registradas e, por incrível que pareça, o representante conseguiu recuperar as imagens. A quadrilha invadiu o local e, antes de praticar o furto, eles foram muito ousados, porque não havia ninguém no local, mas havia mantimentos ali, dentro dessa empresa. Fizeram um churrasco, um churrascão dentro da empresa, ainda pescaram no rio ali próximo. É verdade, eu vou relatar aqui no BO, não estou mentindo não, pessoal. E depois praticaram o furto. Está aqui a lista. Tive acesso com exclusividade ao boletim de Ocorrece. Aqui é a Jovem Pan, meu amigo, meu grande amigo. Furtaram 2 mil litros de óleo diesel, um sistema de DVR com câmeras, quatro baterias de caminhão e uma bomba. No histórico do boletim de Ocorrece, comparece o declarante informando que é proprietário da empresa e que, na data, quatro indivíduos atentraram a sua empresa por volta das 10 horas da manhã e ficaram até às 5 horas da tarde, mais ou menos. Durante este período, os criminosos fizeram um churrasco e ficaram pescando no rio. Ocorre que, após as 5 horas da tarde, os indivíduos começaram a subtrair os objetos que eu acabei de relatar aqui. A vítima, no caso representante, informa ainda que os 2 mil litros de óleo diesel foram transportados em galões de 20 litros, o que chama a atenção da vítima, pois demandaria um veículo adequado para isso. Muito embora os furtadores levaram o DVR e as câmeras, a vítima conseguiu a captura das imagens deles pela nuvem, o que se deu até às 5 horas da tarde, mais ou menos. Desta forma, a vítima poderá apresentar, quando requerido, as imagens dos indivíduos. Portanto, a ocorrência, na verdade, foi registrada por volta das 5 horas da tarde, numa ousadia dessa quadrilha, ontem, aqui em Rio Claro, ali, praticamente região rural, nessa empresa do Distrito da Assistência. Agora, a polícia rodoviária aqui da região me passa uma informação que eu quero relatar com detalhes, porque a pergunta que fica no ar pode ter alguma relação essa ocorrência que a polícia rodoviária atendeu hoje no começo da madrugada, em que indivíduos foram detidos por furto de combustíveis a 1h15 da madrugada, na região aqui próximo de Rio Claro, na SP-191? Não sei, mas a ocorrência tem alguns fatos semelhantes. Na Operação Impacto, as equipes do TOR, Tático Extensivo Rodoviário, realizaram patrulhamento na região da SP-304 e SP-191, na região aqui próximo de Rio Claro, a fim de coibir ilícitos penais quando usuários da rodovia informaram um possível furto de veículo nas proximidades ali do local. De imediato, as equipes se deslocaram para o local onde se depararam com um veículo de carga, o Mercedes-Benz, que transitava um semi-reboque, transitava ali com um semi-reboque, como eu já disse, e que tracionava um semi-reboque parado às margens da rodovia. Com a aproximação das viaturas, o condutor tentou empreender marcha, porém foi contido pela equipe do TOR, Tático Extensivo Rodoviário. Em ato contínuo, a equipe do TOR, com a viatura, com o apoio de reforço, logrou êxito. Ainda é ter dois indivíduos que tentaram se invadir do local e carregando os galões cheios de combustível, óleo e diesel. Óleo e diesel, isso mesmo. Aqui tinha uma mangueira e realizado diligências nas mediações, foram localizados mais sete galões cheios de combustível, óleo e diesel. Diante dos fatos acima, o motorista do veículo de carga confessou que vendeu 100 litros de combustível pelo valor de 300 reais. Os demais indivíduos alegaram que é comum a prática da venda de combustíveis por parte do motorista de veículos de carga que pagam pelo letro do óleo e diesel a quantia de 3 reais. Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão aos indivíduos e conduzidos ao plantão policial de uma delegacia próxima ali da região da estrada. Autuando o condutor do veículo pelo crime de furto e os indivíduos, os dois, pelo crime de receptação. Em seguida, recolheu os mesmos à carceragem local. É muita coincidência. Não sei se essa última ocorrência que eu passei agora dessa prisão desses dois indivíduos que estavam ali na venda ilegal de combustível de óleo e diesel pode ter alguma relação com esse caso do furto ali do distrito da assistência. Mas que é muita coincidência, isso é.